É tão linda a minha terra, que saudades, que saudades, é tão linda a minha terra, que saudades, que saudades. E o sol nasce lá na serra, e põe-se ao som das trindades, é tão linda a minha terra, esta aldeia de encantados. É tão linda a minha terra, esta aldeia de encantar. E o sol nasce lá na serra, e põe-se à noite no mar. E o sol nasce lá na serra, e põe-se à noite no mar. É tão linda a minha terra, esta aldeia pequenina. É tão linda a minha terra, esta aldeia pequenina. O sol nasce lá na serra, e põe-se à noite no mar. O sol nasce lá na serra, e põe-se à noite no mar. O sol nasce lá na serra, e põe-se à noite no mar. Obrigado.